Dracos ferógenos, com um dragão de duas cabeças, pericoso, perigoso. E é bem bravo esse. Bom, esse é o dragão das presas. Os especialistas em anatomia costumam classificar os dragões em construção de patas e das asas que possuem. Entre os dragões sem patas, distinguem-se. Os que têm asas pequenas, que seriam Lindorns ou Lindorns. E os que têm asas grandes, que é o Anfipeteris. Os dragões com patas podem ser do tipo. Viber, que possuem duas patas e duas asas. O dragão dos patas, quatro patas e duas asas. E o Dracos e asas, sem asas. Vamos tirar a foto, que não volta, não é? Não! Nossa, ele está com a foto, hein? Não! Tem bem-se. Ah, ele parou agora. Não, não. Não, voltou. Mas ele não mexe o rabo, esse aí. Não, mas ele é nervoso. É nervosinho. Normalmente, todos os pequenininhos são muito nervosos, né? Não, mas ele é nervoso. Tá bom. Mas tá lindo, ó. Eu gosto daqui, ó. Eu achei que não está matando. Ih, gente. Olha pra frente, agora vai te ver. Não, eu já vou te ver. Mas tá de novo. Tá bom, eu já vou te ver. Mas é pra frente, não é pra você. Ah, agora é pra frente. Não vai te ver. Exposição Internacional de Dragões Jundiaí Shopping Dracos Ferógenos Um dragão belicoso com duas cabeças Pronto para te devorar Ao virar o corredor do shopping Tome cuidado E eu agradeço a sua visita Peço para deixar o seu joinha Comentar, se inscrever no canal Participar, avisar os amigos Procurar os outros 10 ou 11 vídeos de dragões Que tem em nosso canal Um grande abraço galera Tamo juntos É com você formiga Cuidado com o dragão